Investigação do Ministério Público Federal aponta falhas na Central Nacional de Transplantes que funciona aqui em Brasília e é responsável pela distribuição de órgãos em todo o país. Durante cinco anos, a Central Nacional de Transplantes, vinculada ao Ministério da Saúde, funcionou dentro de um estabelecimento privado na região central de Brasília. Essa é apenas uma das falhas constatadas em uma investigação que apura irregularidades no Sistema Nacional de Transplantes. Para tentar assegurar medidas que possam garantir o funcionamento do serviço, o MPF enviou recomendação aos Ministérios da Saúde e do Planejamento. A investigação aponta problemas como a contratação de consultores para desempenhar atividades consideradas muito simples e também falhas no sistema eletrônico de captação, recepção e distribuição de órgãos para transplantes. A recomendação cita o depoimento de uma enfermeira que informou que até o ano passado, os dez profissionais que atuavam na Central não tinham qualquer vínculo com o Ministério da Saúde. Eram contratados pelo Instituto de Cardiologia, onde funcionava a Central de Transplantes. A recomendação do Ministério Público Federal pede que os órgãos citados façam um diagnóstico das necessidades estruturais do sistema e um cronograma de lotação de servidores efetivos. Nossa produção entrou em contato com o Ministério da Saúde, mas até agora ninguém retornou às ligações.